E tá no maior gás, olha só a Gizane, olha só! Aí, ó, aí! Agora é que ele vai pegar a mocinha. Também, né? Ficou aí com essa cara de trouxa. O cara já deu 300 bandeiras e nada. Típico de mocinha é isso, né? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ele vai comer o olho dela! Ele vai comer o olho dela! Ele vai comer o olho dela! Que coisa dojeta! Isso aí tira a fome da gente! Tá com medinho, é, Tio Pinti? Tá com medinho? Tá com medinho? Tô, tô sim, eu tô com medo de ter que aguentar outro defeito especial tão ruim desse aí. Tá borrado, tá borrado, tá borrado, tá borrado, tá borrado. Você acha que é que tá borrado por causa de uma gásse ambulante dessa? Não é gásse, tá? Alto lá pro seu governo, isso é algodão perifreático, tá bom? Colhido nas margens do rio Nilo. É, seu Pinti, você não sabia? Dodói sabe tudo sobre a múmia. A múmia, a múmia é o cara que construiu a pirâmide. E quando ele entregou a obra, o farol mandou que matassem o coitado. Só porque ele sabia de todas as entradas secretas por dentro da pirâmide. Só que o cara era esperto, né? E prevenido, criou por dentro da pirâmide uma câmera hiperbárica. Um lugar muito frio, mas tão frio, tão frio, mas tão frio, que quando ele entrou, o metabolismo dele dava sinal de que estava parado. Mas não estava! Tá aí! Por isso que ele ainda tá vivo, entendeu? É, gente, é ciência, vocês não sabem? É coisa científica, vocês não sabem. Nossa, Dodói! Essa informação vai te contribuir muito no seu futuro, viu? Olha, mudou a minha vida, eu sou outra pessoa. Mudou, outra pessoa. E aí? Eu toquei a campanha e nada, ninguém atendeu. O senhor não pagou a conta, seu pintinho. Então, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Que parte do cai fora, não enche o saco, que você não entendeu? Isso não foi só porque era ontem, tava tarde, né? Eu tô indo no banheiro, eu já volto. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Você não disse que ia no banheiro? No banheiro ali, o que você ia fazendo no quarto da Lorelay? Ah, eu me perdi. É grande aqui, né? Eu compliquei. E a Lorelay tá aí? Tá no quarto. Quarto. Eu vou no botecão fazer um croquete. É, essa porcaria deu defeito de novo. Não, mas é, fica tranquila. É só trocar a alçaquete, né? E dar uma apertada no fio. Ainda dói, hein? Você não acha que é melhor chamar o Michael pra resolver isso, não? Oxa, Gisiane. Tinha que quebrar o clima, né? Tava tudo tão bem. Tinha que falar do Michael? Pipoca. E olha lá, mãe. Eu acho que agora que eles vão anunciar que ele ganhou, sabia? Atenção, 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 por favor. A comissão eleitoral já encerrou a contagem dos votos. E eu vou fazer o anúncio do novo presidente do Nacional. Ah, vai que é à toa, meu São Barbosa. Defende essa, meu santo. O novo presidente é... Carlito. É com muita emoção que eu recebo esse resultado. Obrigado pela confiança dos senhores sócios. Eu me empenhei tanto pra derrubar esse safado que ele ainda me vence a eleição. Olha aí, Michael. Agora a gente vai ficar na mão desse picareta. O pior é seu Carlito não, mãe. É aquela mulher dele, sabia? A senhora acredita que a danada arrumou a alapuca pra tentar me pegar? Então vê se não morde essa isca, hein? Fica bem longe dela, tá? Esse rabo de saia aí tá mais pra rabo de foguete. Ah, eu não sei, mãe. E eu quero distância desse tipinho de gente. É isso mesmo, meu filho. Nada de se misturar com essa gente. Tá, fica tranquila, mãe. Que vai demorar pra eu ficar do lado desses dois aí, tá? Eu queria agradecer ao pessoal que me apoiou. Primeiramente, a minha mulher Marlene. Obrigada. Aos sócios. E especialmente a um jovem que representa o futuro do nosso clube. Michael, por favor, sobe aqui pra comemorar conosco. Atenção, olha, e a mãe dele também. Dona Zica, que é um exemplo de mulher brasileira, batalhadora. Por favor, dona Zica, por favor. Atenção, olha, e a mãe dele também.